O Parlamento é uma representatividade e uma parcela do povo? Então, seria uma instituição representativa. Então, aqui nós representamos parcelas do povo catarinense, no caso aqui na LESC. É importante ressaltar a importância da fiscalização e cobrança do governo executivo, de outro âmbito, de outro olhar com relação ao que o executivo está fazendo. Então, fiscalizar e levar para o lado do interesse público sempre naquela sua parcela que você representa ao governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto